Música Bom meninas, aqui na minha unha eu já esmaltei com duas de mão do Prenda Natural E passei a base fosca por cima, tem que passar a base fosca toda vez que você for manipular um pincel de carga dupla Seja ele reto ou chanfrado, aquele que tem o corte na lateral, tá? E eu vou começar fazendo a minha florzinha mexicana aqui no cantinho, ó Vou começar, a florzinha tem apenas três dobraduras, cada pétala, tá? Pétala em formato de V Música 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 Vou colocar uma pétala aqui, ó No cantinho, na lateral aqui da minha unha Música 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 Segunda de mão meninas, vamos lá Música 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 Bom, eu tirei a primeira camada de tinta na água do meu pincel Eu vou trocar, eu vou trocar de cor, então eu vou lavar meu pincel no óleo de banana Para tirar o excesso de pigmento Música E vou recomeçar a minha pintura Só que agora, só que agora eu vou batizar branco com amarelo, ok? Vamos lá Música 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 Então aqui, ó Então aqui, ó, no intervalo, aonde houver brecha Entre uma pétala e outra A gente coloca uma pequena folhinha Música 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 E com o pincel 402 da Condor, tá Eu vou fechar um pouco, ó A pétala de cada flor mexicana que eu fiz Apenas na base da flor, tá E eu não faço as voltinhas lá em cima Não faço contorno, mas se você quiser pode fazer Eu apenas estreito, ó Eu afunilo Essa parte aqui, pra onde vai o miolo da minha florzinha Música Música Eu umedeci também, olha meninas A tinta verde oliva E é com ela que eu vou fazer O risco no meio E o contorno em uma das laterais Música Das minhas folhinhas, tá Tinta de tecido preta Boleador Eu vou colocar o miolo Música Eu vou aguardar um pouquinho a secagem, tá Do miolo da minha florzinha Ok Eu vou colocar Depois que secar o miolinho de preto Eu vou colocar um pouquinho de cola para a unha, tá Em cada miolinho da minha flor A cola que eu utilizo é essa daqui, ó A cá, tá bom E a gente vai colar um chatomzinho Bem miudinho Dourado Uma taxinha Bem miudinha, dourada Para finalizar essa decoração, tá bom Música Música Bom meninas Eu finalizei a decoração da minha unha Passando uma camada do gel finish Da Avon, tá Que é esse daqui Muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Desse tutorial E eu aguardo vocês No próximo vídeo Bye bye Tchauzinho meninas Tchauzinho meninas